Pessoal, então mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje a gente vai continuar falando aí de propriedade de substâncias puras e hoje é a aula do dia 24 de setembro de 2020, quinta-feira. A gente tinha falado então na aula, a gente tinha começado a falar dos termos que são importantes, né? Em relação ao vapor da água, né? Ou de qualquer substância. A gente falou aqui um pouquinho dos gráficos da curva PVT, né? Da região do fluido que a gente vai trabalhar, na região de líquido mais vapor, região de vapor, né? Então esse aqui é o gráfico pressão versus volume específico, né? Aqui é o que eu faço uma representação. Depois esse gráfico aqui, ele é mostrado apenas a partir de zero grau Celsius, né? E não é mais mencionado a fase sólida, né? Que é a fase líquida e a fase gasosa que vai nos interessar aí como um fluido, né? Sendo utilizado como meio de transporte de energia nos nossos equipamentos. Aqui a gente mostrou um diagrama, né? O PVT, né? Pressão, volume versus a temperatura, né? Para um fluido que... Uma substância que se contrai no congelamento, durante o congelamento, né? Que no caso, né? É... Sem ser água, né? A água se dilata, né? Tá? Então aqui eu tenho... Deixa eu ver se ele mostra aqui... A... Da água, né? Acho que ele não mostra aqui, não. Tá? Então vamos dar continuidade. A gente mostrou também, não só o gráfico pressão versus o volume, mas também o gráfico, né? Esse daqui, temperatura versus o volume específico, né? Então no gráfico pressão versus o volume específico, né? Eu tenho... Vai nos... A gente vai olhar agora para a região líquida, região bifásica e região de vapor. É... De vapor superaquecido, né? E nesse gráfico, né? A linha de temperatura constante, ela se... Ela aparece dessa forma, né? Onde aqui na região bifásica, né? Tá um pouco torta aqui, que eu desenhei errado, mas ela é reta, né? A pressão não varia, né? Na região bifásica, né? Na região de líquido mais vapor, né? E também a temperatura não, tá? Então aqui é uma reta paralela, que é a abscissa, tá? E no gráfico, temperatura versus o volume específico, né? A minha linha de pressão constante, ela se apresenta dessa forma, né? Tá? Então, se eu aquecer a minha água, né? Numa panela aberta, né? Sem ser uma panela de pressão, né? Eu vou ter esse comportamento, né? Quando eu fornecer energia ao meu sistema, né? A minha temperatura vai caminhar sobre essa linha aqui, porque eu vou ter um processo isobárico, tá? A gente viu, né? Eu mostrei lá, né? Noutra figura, né? Deixa eu ver se ela tá aqui, vou ver se eu acho, né? Ela aqui nos meus arquivos, fácil. É... O texto, né? Não é nada combinado, então a gente... Aqui. Então eu mostrei nesse texto, eu passei esse texto pra vocês no dia 15, tá? 15 de setembro, não 16 de setembro, que eu tinha falado aí no vídeo anterior. Deixa eu adiantar aqui. Então eu tinha mostrado que quando eu vou aquecendo o meu fluido, né? E ele se torna vapor, né? Se torna um fluido na fase gasosa, né? Pra uma certa região, olhando pro gráfico temperatura versus o volume específico, né? Eu posso considerar o meu fluido na fase vapor como gás perfeito, é o gás ideal. Então eu posso usar aquelas relações, né? Que eu mostrei aqui de pressão versus volume igual a massa vezes RT, né? Caso ele não se encontre nessa região rosa aqui, né? Aí eu tenho que usar as outras formulações que eu me apresentei lá atrás nas aulas anteriores, né? Que é a formulação de Van der Waals e Red Lick, né? Que ela utiliza outras equações de estado, tá? Pra calcular as grandezas de pressão, volume e temperatura pro fluido na fase gasosa. Então eu tinha começado a falar aqui, né? É sempre importante vocês, eu tô me baseando aqui, tentando matar aí, né? Ajudando pra quem tá estudando, já começando a estudar o inglês, né? Então à medida que vocês forem tendo dificuldades também, pode me mandar em WhatsApp. Eu tenho um dicionário muito bom aqui também, depois é um dicionário técnico, né? Na internet tem vários sites que tem, evidentemente, mas depois eu passo pra vocês aqui. Eu não vou achar que faço, mas eu tenho um dicionário técnico em PDF, muito bom, né? Tá? Então continuando aqui, a gente falou sobre o vapor úmido, né? Que é aquele vapor, né? Que se encontra na região, nessa região de líquido mais vapor, tá? O vapor saturado seco, né? É o vapor que se encontra nessa linha aqui, né? Se você olhar esse gráfico TV, tá? Ele tem o título igual a 1. Essa aqui é a linha de vapor de líquido saturado, que tem título igual a 0. E essa linha aqui é a linha de vapor saturado seco, né? Onde se tem título igual a 1. Tá? Então aqui nessa linha só tem o vapor. Eu acabei de transformar a última gotícula de água em vapor. E aqui eu só tenho o líquido, né? Um pouco em cima dessa linha aqui, né? Eu tenho título igual a 0. E o pouco calor que eu fornecer já começa o meu processo de vaporização. Eu falei do título, tá? Que é a massa de vapor pela massa total. Falei do calor sensível, aquele calor responsável para que meu fluido comece a aumentar a sua temperatura, né? Então ele tá, ele representa, ele é, a gente fala que ele é aplicável, né? A essa região aqui, ou essa daqui, tá? E na região de líquido mais vapor ou na região bifásica, tá? Eu falo de calor latente de vaporização, tá? Então existe também esses calores para a região do fluido na fase sólida, né? Mas a gente vai abordar aqui, como eu falei, a fase líquida e a fase gasosa, tá? Então o calor latente, né? Ele, a gente tira das tabelas termodinâmicas, tá? Que tem os dados reais, experimentais, das propriedades do fluido. Eu vou mostrar essas tabelas aqui pra frente. Tá? Então aqui eu tenho a entalpia, né? A gente viu lá que também é a entalpia. Vou até escrever aqui, tá? Pra gente ir pra ficar registrado. Então a entalpia, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aqui, pessoal. É bem chato digitar aqui. A entalpia é... Ela é definida como a energia interna, que é aquela energia que a gente falou, né? Que tá relacionada a toda aquela energia que o fluido não tem. Se o fluido não tem energia potencial, né? Ou a sua variação de energia potencial é zero, né? Ou a sua variação de energia cinética é zero, né? Tudo aquilo que não tá relacionado a energia potencial, energia cinética, tá? Vai ser classificado como energia interna, né? Que, por exemplo, se o fluido tiver numa certa temperatura, ele vai possuir essa energia interna. E energia de um trabalho mecânico, né? Que é o produto da pressão versus o volume específico, né? Se eu tiver trabalhando com valores específicos, tá? Ok, deixa eu salvar aqui. E agora eu vou falar aqui, começar a aula de hoje, do dia 24 de setembro, né? Deixa eu tirar essa seta daqui. Deixa eu ver se eu... Então, vamos falar da entalpia. Salvar. A entalpia total do vapor, né? Então, a entalpia total é o que significa a energia térmica que aquele vapor tem. A entalpia é a unidade de joule, tá? Ou se for a entalpia minúscula, letra minúscula, né? A gente chama ela de entalpia específica, né? Então, é joule por quilo. Então, a entalpia é a energia que se encontra no meu fluido, né? Se ele, né, está na fase de vapor, né? Que ele fala aqui, entalpia, ou calor total do vapor, tá? Então, a entalpia, tá? Vai ser meu calor sensível, que fez com que ele aumentasse a sua temperatura, né? Durante a fase líquida, mais o calor latente, que foi aquele calor que a gente viu aqui em cima, que fez com que ele mudasse de fase de líquido para vapor, né? Então, ele fala assim que é o montante de calor absorvido pela água, né? Do ponto de congelamento, tá? Quando eu passei de líquido para sólido, né? Até a temperatura de saturação, mais, mais, o plus aqui é mais, tá? M, A e S, né? De 1 mais 1 é igual a 2, é mais o calor absorvido durante a evaporização, representado por entalpia G. Essa entalpia G é a entalpia para título igual a 1. E o valor do vapor de saturação seco pode ser lido diretamente nas tabelas termodinâmicas ou em programas computacionais que têm as propriedades do fluido, tá? Então, no caso, ele considerou, né? Até aqui a região, né? Do ponto de congelamento, né? Tá? Do meu fluido, tá? Então, ele considerou desde lá embaixo, desde a temperatura mais baixa, tá? Tá ok? Então, é a energia necessária para que meu fluido mude de estado. Então, ele vai percorrer vários, vai percorrer meu processo e durante esse processo, ele vai, eu vou poder enxergar várias situações em que ele se encontra, ou seja, vários estados, tá? Como a gente falou lá atrás, né? Sobre o processo, né? Que é o caminho que o fluido percorre, né? Quando você fornece energia para ele. Então, quando você fornece energia para o sistema, esse fornecimento de energia, ela pode ser na forma de trabalho e calor, que não são propriedades, né? Então, aqui eu coloquei, né? Por exemplo, aqui uma situação, né? Para ficar mais claro. Então, a minha entalpia, por exemplo, para um ponto onde eu tenho meu vapor, né? No caso, um vapor supraquecido, né? Eu vou ter a energia, que eu, essa entalpia vai ser energia, em joule, que eu vou precisar fornecer ao meu sistema para que ele percorra esse caminho aqui, no caso, a pressão constante, nesse caso aqui, né? Então, ele está mudando de estado a pressão constante. Aqui o Hg, tá, pessoal? É para esse ponto aqui. Então, é a entalpia específica, joule por quilo, para título igual a 1. E o Hf, né? A entalpia nesse ponto aqui, tá? Que é a entalpia para título igual a zero, tá? Aqui ficou meio apagado, mas é igual a zero. E ele chama aqui, dependendo do livro, tá? Ele chama de Hfg, né? Alguns fluidos, alguns livros podem chamar... O F aqui, ele está chamando de líquido, né? Que é fluido em inglês. Mas, alguns livros, né? Pode usar o L, né? De lanterna, né? De... É... Não posso falar aqui, né? E G é o gasoso, a fase gasosa. O G, às vezes, vocês poderão encontrar também em V de violão, tá? Então, essa entalpia do Fg, é a entalpia 1, é essa entalpia aqui, o ponto, né? De título igual a 1 para o vapor saturado seco, menos entalpia para o líquido saturado, tá? Então, basta fazer a diferença que a gente vai obter o calor latente de vaporização, como eu mostrei aqui em cima, tá? Então, se eu quiser calcular a entalpia, tá? A entalpia... Então, se eu fizer uma manipulação, vou falar aqui, ó. Se eu pegar essa expressão aqui, né? E trabalhar com ela, tá? E substituir essa outra expressão aqui, tá? Eu vou chegar nessa expressão aqui de entalpia e para as outras propriedades também, tá? É... Aqui, ele fala como que calculo a entalpia para o vapor úmido, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso relacionar o valor da entalpia, né? Com o título, né? Porque eu estou na região de bifásica, né? Então, o que acontece? Eu vou precisar saber das tabelas a entalpia para título igual a zero e para título igual a um, né? E tendo essa porcentagem, né? De vapor, né? De título, da qualidade do vapor, que é o título, x, né? Eu consigo calcular a minha entalpia dentro da região de líquido mais vapor, tá? A mesma coisa, é... Se eu tiver um vapor úmido, então, tendo o valor do x, eu calculo essa entalpia aqui dentro, nessa região. Já o vapor seco, né? Que ele fala aqui, né? Eu só vou ter apenas vapor. Aqui no vapor úmido, eu tenho líquido mais vapor, né? Então, se eu fizer aqui nessa expressão, é o x igual a 1, né? Eu chego, eu vou obter o meu vapor seco, né? Ou vapor superaquecido, né? O vapor saturado seco, tá? Então, aqui, ele fala aqui, né? Se eu fizer as contas aqui, né? Eu vou... E fizer... Abrir esse valor, essa diferença aqui, né? Que é hg menos hf, tá? Eu vou chegar no valor de apenas hg, tá? Então, quando o vapor tiver nessa linha aqui, eu só tenho o valor, né? Da entalpia para título igual a 1, tá? Já o vapor superaquecido, né? Eu só tenho apenas... Eu tenho apenas o meu fluido na fase vapor gasosa, né? Eu tenho apenas vapor. Então, eu estou nesse ponto aqui, né? Do meu gráfico, temperatura versus volume específico, tá? E... Então, o que acontece? Quando eu estou na fase... É... Quando eu tenho apenas o vapor saturado seco, né? Ou seja, quando ele se encontra nessa linha aqui, né? Ele fala assim, se eu for... Se eu além de adicionar calor ao vapor seco, saturado seco, né? Que é o vapor título igual a 1, ele se encontra nessa linha, né? Sua temperatura aumenta enquanto a pressão continua, permanece constante, né? O aumento da temperatura do vapor mostra o estágio de... O estágio de super calor do vapor, né? Então, para mim calcular, ele... Ele apresenta aqui, pessoal, uma fórmula... Ele apresenta aqui uma fórmula para calcular a entalpia nesse ponto aqui, que é essa fórmula aqui, né? Então, se eu quiser calcular a entalpia nesse ponto, eu posso... Duas formas, né? Eu posso consultar as tabelas termodinâmicas, eu não preciso fazer essa conta aqui, né? Lá, entrando com os valores, por exemplo, de pressão e temperatura, né? Eu vou calcular a minha entalpia nesse ponto aqui, que é o ponto onde eu encontro meu fluido como vapor superaquecido, tá? Ou então, eu posso calcular dessa forma, né? Como foi deduzido lá na página, como eu vou mostrar aqui na página 190.1 que eu fiz aqui, tá? Então, aqui, deixa eu descer aqui. Então, aqui eu fiz o cálculo, né? Então, vou supor que eu quero calcular, o objetivo aqui é calcular a entalpia para esse ponto. Deixa eu ver se está gravando. tá? Então, eu quero calcular a entalpia para esse ponto aqui, tá? Usando aquela, essa formulação aqui que ele, que ele, nos apresentou, tá? Então, o que que eu preciso fazer? Né? Então, é, para esse ponto eu preciso saber, né? É, qual, qual a pressão que esse fluido está sendo aquecido, tá? Então, ele está sendo aquecido, né? É, ele vai mudar de fase na pressão atmosférica, né? Então, a pressão, o valor da pressão atmosférica ao nível do mar, né? É 0,10132 megapascal ou 101,325 kPa. Então, a nossa pressão, né? A gente vai ver para frente, no nível, é, é, acima da, do nível do mar, né? a nossa pressão, a pressão diminui, é em torno de 97, em tabela 96, 97 kPa, tá? Uma curiosidade aí. Das tabelas, a gente vai precisar saber o calor específico, a pressão constante do vapor, tá? Ele varia, ele fala aqui que varia, ele fala aqui que varia de 1,67 a 2,5 kJ, kK, tá? Eu utilizei o valor 2 e obtive um resultado porque o calor específico, ele varia com a variação da temperatura, tá? Então, é importante considerar isso nos cálculos de diaria. Tá? Eu adotei aqui um valor 2, 2,0, tá? Então, o que eu preciso saber? Eu vou ter que saber, né? Ele falou, deixa eu ver, deixa eu ver qual que é a temperatura, o que que ele falou aqui, ó. Tá? ele não fala qual a temperatura, mas vamos supor 300 graus aqui. Tá? Então, vamos supor que eu quero calcular 300 graus Celsius. Parece que ele não falou aqui em cima, eu acho que eu adotei 300 graus Celsius. É, eu adotei aqui 300 graus Celsius, exatamente. Então, vamos supor que eu quero saber qual a entalpia usando essa fórmula, essa formulação aqui, que eu vou explicar ela, tá? Qual a entalpia do meu vapor superaquecido, tá? Considerando que ele esteja na pressão atmosférica e a temperatura de 300 graus Celsius, tá? Então, se eu for lá nas tabelas termodinâmicas que contém essas, essas, as diversas propriedades do fluídrico, como a entalpia, entropia, energia interna, no volume específico, né? Ou utilizando programas computacionais como esse daqui que eu mostrei para vocês. Esse aqui é um é um dos programas computacionais, tá? Então, se eu for, eu vou escolher aqui um fluido água, tá? Eu vou calcular aqui a minha a minha entalpia, depois eu, mais para frente eu vou mostrar para vocês, né? A pressão é 10,132, ponto, 10,132, né? Então, aqui eu estou usando um programa computacional para calcular as propriedades termodinâmicas da água, tá? Então, aqui eu entro com temperatura e pressão, tá? Dou ok, ele vai me dar aqui as propriedades e vai falar, né? Qual a fase que se encontra o meu fluido, que é o vapor superaquecido. Então, ele está nesse ponto aqui. Então, aqui eu estou mostrando um gráfico, né? De temperatura em função da entropia, tá? Então, nessa região aqui eu tenho líquido comprimido, aqui vapor superaquecido, tanto verde aqui também e aqui essa cor roxa é o líquido mais vapor. Então, ele me dá todas as outras propriedades, né? Então, eu não preciso consultar as tabelas. Então, isso facilita no projeto, na eficiência do desenvolvimento do meu projeto. Então, aqui eu obtenho o volume específico, né? Se eu fizer o inverso de 2,6 eu tenho a massa específica do fluido para essa fase que ele se encontra como vapor superaquecido. eu tenho energia interna, tá? Que é energia interna específica, tá, pessoal? Aqui está em quilojouro por quilo, precisa tomar cuidado disso aqui, que o pessoal às vezes esquece que isso aqui é 2.810 quilojouro, tá? Então, nas fórmulas, quando eu vou colocar, fazer os cálculos lá, eu tenho que colocar 2.810 vezes 10³ jouro por quilo, porque geralmente lá na fórmula, no sistema internacional, quando eu estou trabalhando com valores específicos, a gente trabalha com jouro por quilo e jouro por quilo para não esquecer aqui, né? Então, o jouro por quilo, pessoal, é ruim para escrever no mouse, Tá? Se eu não me engano, é isso aqui. Aqui é um 2, tá? Eu errei aqui, deixa eu apagar aqui, Então, jouro por quilo é igual a metro quadrado por segundo ao quadrado, porque quando a gente for calcular lá, trabalho e calor, usando a primeira lei da termodinâmica, que é a lei de conservação de energia para volume de controle, né? Então, quando a gente for pegar valores de entalpia, a gente tem que colocar aqui, vezes o 10³, porque nas tabelas, os valores que eu tenho, é quilojoulo, então eu tenho que sempre colocar esse 10³, o valor da entalpia aqui, 10³, e como eu vou ter variação de energia cinética, tá? A variação de energia cinética, ela está elevada ao quadrado a sua velocidade, então, jouro por quilo é igual a metro quadrado por segundo ao quadrado, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Então, o que eu estava falando, que aqui também fornece o valor da entalpia, tá? Então, aqui, das tabelas, né? Então, eu vou ter o valor da entalpia aqui, 3.074, tá? Então, eu achei o cálculo da entalpia usando essa fórmula que o livro apresenta, né? Que é a mesma coisa que foi obtido experimentalmente, só que experimentalmente é um dado real, tá? Esse aqui é um dado aproximado, tanto é que eu usei um valor aproximado de CP, né? Eu obtive 3.075,58 quilojoulo por quilo, tá? Então, é próximo aqui do dado real, que é 3.074. Aqui nesse programa, ele, aqui ele tá, é, ele arredondou, ele não colocou nenhuma casa decimal aqui, tá? Mas vamos lá, vamos comparar esse valor aqui, como é que eu achei, cheguei nesse valor aqui, usando essa fórmula que o livro apresenta, tá? Então, para mim calcular essa entalpia, nesse ponto, né? o meu frio na fase de um vapor superaquecido, né? Eu vou precisar, né? Da entalpia, né? Para a fase fluida, tá? Então, eu vou tirar da tabela o meu HF, tá? Que é o meu calor sensível da água para título igual a zero. Tá ok? Para título igual a zero. Então, como é que eu calculo no programa? Eu vou vir aqui no Options, Opções. Vou mudar aqui para propriedades de saturação, que são as propriedades que eu tenho no meu fluido para título igual a zero e título igual a um. Então, ele vai fornecer as propriedades do meu fluido, né? Para título igual a zero, né? Que é líquido saturado e para título igual a um, que é vapor saturado seco, né? Então, confirmo aqui que o meu fluido é a água, o Water, né? Eu vou aqui, mudo, já está mudado, né? Para propriedades de saturação e dou qualquer um lar. Vou tomar uma água. Vamos lá, então. Então, eu vou calcular, né? É... Eu vou entrar com a minha pressão, tá? Que o meu fluido está sendo aquecido, que é, no caso, aqui, a pressão atmosférica, né? A nível do mar. Dou ok, tá? E aqui eu tenho minhas propriedades, né? Tanto para título igual a zero como para título igual a um. Então, aqui, ó. Eu vou ter que a minha temperatura de ebulição, né? Então, para essa pressão, para essa pressão atmosférica, desculpa aí, pessoal, tá? Eu vou ter a minha pressão que o meu fluido entra em vaporização, que a gente fala, que a gente conhece como 100 graus Celsius, né? Tá? Então, para essa pressão aqui, que eu estou fervendo a minha água na pressão atmosférica, que é o nível do mar, né? A minha água, ela entra em ebulição nessa temperatura. Então, eu tenho que essa aqui é a minha pressão de saturação e a sua correspondente temperatura, esse valor aqui, que é a minha temperatura de saturação, tá? E aqui eu tenho as propriedades, tanto para título igual a zero como para título igual a um. Nas tabelas, eu tenho essas informações. O problema das tabelas, né? É que, quando eu não tiver uma informação de um certo valor, por exemplo, se eu entrar com um valor de pressão 1,3 megapascal, se na tabela não tiver esse valor, a gente vai ter que fazer interpolação linear. Então, nas tabelas termodinâmicas, a gente vai ter um trabalho a mais para obter as propriedades de interesse, né? E aí, o que acontece? Fazendo a interpolação linear, vai se distanciar do valor real, né? O desvio é pequeno, né? Mas tem o cálculo em si que a gente tem que fazer. E, evidentemente, nos programas computacionais, eu tenho esse valor direto, né? Quando não tiver o valor exato lá na tabela. Então, aqui eu obtive, né? Para calcular a entalpia nesse ponto, né? No ponto de vapor saturado superaquecido, né? Então, eu vou obter, eu vou tirar aqui a entalpia para título igual a zero, vou anotar, né? Por que que aqui está diferente? Porque eu usei outras tabelas para fazer, para explicar, fazer essa explicação aqui, né? Tá? E a entalpia para título igual a zero aqui, desse programa computacional é 2676. Tá? Aqui está 2675. Então, ele arredondou aqui para cima. Tá? Da mesma forma aconteceu aqui, né? Então, o programa aqui, eu teria que entrar em opções dele aqui, né? E fazer com que ele não faça esse arredondamento. Tá? Mas eu vou deixar isso para lá, por outra vez. para mostrar para vocês aí. Tá? Então, aqui eu tirei das tabelas, tá? Ok? Tanto a entalpia para título igual a zero e para título igual a um. Tá ok? Então, a fórmula significa o quê? Então, para mim, é caminhar, o meu fluido caminhar em cima dessa linha isobárica, né? Eu vou calcular a entalpia como sendo a entalpia, né? Do meu fluido para título igual a zero, né? Que é a entalpia para líquido saturado, mais a diferença de entalpia, né? Esse é HGF, né? Ou pode ser HFG, dependendo do livro, né? É a diferença da entalpia para título igual a um, menos entalpia para título igual a zero. Então, é esse menos esse. Eu coloco aqui. Então, eu vou pegar esse valor, que é esse valor aqui, né? Mais esse menos esse, eu vou colocar aqui. vezes, né? Isso aqui vem do conceito de, do, do conceito de calor específico, né? O calor específico, né? Ele é, não sei se vocês viram lá na teoria, o calor específico, tá? Deixa eu anotar aqui que fica mais fácil a gente, é, de, de a gente conversar. Então, o calor específico é igual a variação da entalpia, tá? Que eu vou chamar delta, né? H, tá? Então, o calor específico é, é um valor dividido pela massa, dividido pelo delta da temperatura. Sempre a temperatura, eu uso letra maiúscula, e quando é tempo, né? Eu uso a letra minúscula, pra tempo, tá? Inclusive, os livros adotam, a maioria dos livros adotam esse valor. Com exceção desse livro, o que que ele adotou? O T minúsculo, como se fosse temperatura, né? Os programas computacionais, também, que fazem simulação numérica, né? Utilizam essa nomenclatura, tá? Ok? Então, se vocês forem olhar aqui, Deixa eu só botar uma setinha. Opa! Errei aqui. Ver se eu consigo girar ela. Aqui. Tá? Salvar. Na fase de vapor, né? Eu posso utilizar a formulação de calor específico, que é definido como a variação da entalpia, ou o diferencial da entalpia, né? A variação infinitesimal da entalpia, pela variação infinitesimal, ou a variação da temperatura, ou a variação diferencial, ou a diferencial da temperatura, né? Dependendo como você vai fazer o cálculo, né? Tá? Então, se eu pegar aqui, isolar a variação de entalpia, eu tenho aqui, CP vezes ΔT. ΔT é a diferença de temperatura. Tá? Então, eu vou adotar para o vapor, né? Como a gente viu aqui em cima, né? O calor específico do vapor, né? Ele varia, né? De 1,67 a 2,5, né? Então, é uma propriedade que varia, esse valor varia com a variação de outras propriedades, como a temperatura, tá? Então, tem que tomar esse cuidado nos cálculos. Eu adotei aqui, com o valor médio, o valor, como eu falei anteriormente, 2,0 quilojauro por quilo vezes Kelvin, tá? Então, eu vou substituir aqui, o CP igual a 2, a temperatura superior, é aquela temperatura que eu quero calcular, a entalpia. Tá? Então, no caso, deixa eu só ver se está aqui gravando. Pessoal, vou continuar aqui, eu tive que atender a porta. Então, muitas vezes, tá? Resumindo aqui, se eu quiser calcular a variação de entalpia para um fluido na fase gasosa, eu posso usar essa relação, tá? Assim como essa relação de CP, que é a variação de entalpia pela variação de temperatura. Deixa eu ver se está gravando. Tá? E também eu posso, né, exercícios mais pra frente, a gente vai, eu posso também, né, considerar, né, na fase gasosa, também usar relações de PV igual a MRT, de gás perfeito, pra calcular algumas propriedades, como a pressão, ou até o mesmo valor da temperatura, em conjunto com essa relação, né, de CP, né, essa relação de entalpia pela temperatura. Tá? Então, a temperatura superior aqui, eu vou substituir o seu valor, que é, referente a esse ponto, que é 300 graus Celsius, menos a temperatura, tá, de ebulição, que é 99,9743, que no programa, né, o valor estava como 99,9, né, tá? Então, fazendo os cálculos, eu vou chegar, né, o valor próximo, do, da tabela, né, ou aqui no programa computacional, então, se eu pegar, calcular, colocar aqui em propriedades, gerais, né, o fluido é a água, tá, e calcular, usando o programa computacional, aí o valor de entalpia, então, eu vou entrar com o valor, aqui, de 300 graus Celsius, tá, na pressão atmosférica, nível do mar, né, é igual a 0,10, é, 132, né, deixa eu ver se é isso mesmo, é 10,132, né, ele corta a última, ele só usa 4 casas aqui, tá, e aqui eu vou ter o valor de entalpia, né, nessa coluna aqui, ó, que é 30, ele arredondou, né, 30, 3074 kJ por kg, né, e aqui, pela fórmula, né, como eu tenho essa aproximação, do calor específico, que eu usei 2, deu 3075,58 kJ por kg, tá, então, é uma maneira de se calcular, a entalpia, ele chama isso, que é de, que é de vapor superaquecido, tá, ok, então, voltando aqui na, na explicação, né, eu abri aqui, fiz uma anotação aqui, né, considerando, né, o cp, que é a variação de entalpia, pela variação da temperatura, tá, então, t supi, né, é a temperatura do vapor superaquecido, t a temperatura de saturação, que nesse caso, é a pressão constante, né, que no caso, seria a temperatura, a temperatura de saturação, que aí, no caso, é 99,99 celsius, ou, 100 graus celsius, né, é, aqui o grau de superaquecimento, né, define-se esse valor também, algumas tabelas termodinâmicas, né, trazem esse valor aqui, né, é, para aquele, para a temperatura de vapor superaquecido, né, eles apresentam, esse valor aqui, que é a temperatura, né, de saturação, desculpe, de vapor superaquecido, que no caso, 300 graus celsius, menos a temperatura de saturação, que é no caso, 99,99 graus celsius, né, então, fazendo essa diferença, né, as tabelas apresentam uma coluna, com esse valor, de diferença, de diferença de temperaturas, tá, e o CP, como eu falei, né, varia de 1,67 a 2,5, tá bom, é, falando sobre o volume específico do vapor, né, o volume específico, é o volume, né, dividido pela massa, né, como havia comentado, né, geralmente, quando não se conhece a massa, que, o valor da massa, o valor da vazão em massa, ou vazão massica, é que, a vazão massica em kg por segundo, né, a massa, evidentemente, em kg, quando não se conhece a massa do meu sistema, né, ou a massa que está dentro do meu equipamento, né, que é o meu volume de combustível, controle, por exemplo, ou o meu sistema termodinâmico, né, a gente trabalha com valores específicos, como eu falei lá atrás, então, é, os valores específicos, as grandezas com valores específicos, né, são, né, apresentadas por letras minúsculas, exceto que esse livro aqui, que apresenta o T minúsculo, para a temperatura, né, geralmente, como eu falei, a gente usa T maiúsculo para a temperatura, né, e o volume específico, então, a gente usa o valor específico, como o volume específico, propriamente dito, né, e o volume específico, né, se eu pegar, fazer o inverso dele, eu tenho o valor da massa específica, né, então, se eu fizer também o valor, o inverso do valor da massa específica, do meu fluido, né, eu tenho o valor do volume específico, as tabelas termodinâmicas, geralmente, elas apresentam, é, o valor do volume específico, tá, que está nessa coluna aqui, tá, volume específico, no caso aqui, é 2,604 m³ por quilo, tá, para mim calcular o volume específico, da mesma forma que eu calculei a entalpia na região de líquido mais vapor, tá, eu vou usar essa formulação aqui, tá, então, além, assim como para calcular a entalpia, eu obtive os valores da entalpia, das tabelas para título igual a zero, que é o meu HF, para título, para título igual a 1, que é igual ao meu HG, tá, lembrando que nos livros o F pode parecer de L, de líquido, tá, e o G pode ser, é, é, ao invés de utilizar o G, ele pode ser utilizado o V, de violão, tá ok, para representar vapor, tá, eu vou calcular também, meu volume específico na região de vapor úmido, tá, então, da mesma forma, né, o volume específico vai ser igual, né, o meu título vezes o volume específico para título igual a 1, tá, mais 1 menos X, vezes o volume específico para título igual a zero, que é o VF, tá, ou VL de líquido, tá, aqui ele fala que o volume específico para fluido, tá, é muito pequeno quando comparado com o volume específico para vapor, tá, então, ele fala que pode ser, essa parte aqui, ela pode ser rejeitada nos cálculos, do volume específico, tá, não há necessidade de fazer isso, mas, caso queira fazer, tá ok, tá bom, e o volume específico para vapor seco, né, é o próprio VG, né, então, eu tiro direto da tabela, nesse caso aqui, né, é, eu, eu tenho esse valor aqui, ó, 1,674, né, eu entrei então com a pressão atmosférica, ao nível do mar, tá, que é 0,1013 MPa, tá, e eu obtive o título, tanto, desculpe, o volume específico, tanto para título igual a zero, que é esse valor bem pequenininho, que é 0,001043, e para título igual a 1, que é 1,674, para essa pressão aqui, tá, no caso, aqui eu fiz uma, uma anotação, né, para a gente poder entender, essa, a representação aqui do, como calcular o volume específico, para um vapor, é, superaquecido, tá, e, lembrando que, para a região, para essa região aqui, de vapor superaquecido, não se aplica o cálculo do título, tá, somente na região de líquido mais vapor, então, eu fiz aqui minha anotação, né, quando, ele fala assim, que quando, o vapor saturado seco, além de aquecido, sobre uma pressão constante, é, não existe aumento no volume, com o aumento da temperatura, né, o, o, o vapor superaquecido, comporta-se como um gás perfeito, como havia mostrado lá atrás, né, então, nessa região aqui, lembrando que, eu mostrei lá naquela, naquela região de cor rosa, no gráfico, temperatura, versus o volume específico, para valores, né, moderados de pressão, tá, é, eu posso ir para valores altos de volume específico, ou valores baixos da massa específica, né, eu posso considerar meu fluido, na fase gasosa, como um gás perfeito, e eu posso utilizar, essa relação aqui, de pressão, vezes o volume específico, é igual a constante do gás, vezes a temperatura, lembrando que, aqui, a temperatura é absoluta, em Kelvin, a pressão, sempre, o valor dela é absoluto, tá, então, de acordo com a lei de Charlie, né, eu tenho aqui, o meu volume específico, na região de vapor superaquecido, né, é dividido por valor da sua temperatura, que é igual, vai ser igual, né, o seu volume específico, para título igual a 1, sobre a temperatura de saturação, tá, ele que esqueceu de colocar um SAT aqui, tá, ok, isso aqui também é igual a relação da constante do gás, dividido pela sua pressão, tá, então, se eu quiser, por exemplo, calcular a pressão do meu fluido na fase de vapor superaquecido, eu posso usar essa formulação, ou a própria formulação, né, de gás perfeito, né, então, tem que avaliar cada caso, tá, se eu for calcular o desvio, aqui, eu faço o cálculo do desvio, né, utilizando as tabelas, e utilizando essa formulação, de acordo com a lei de Charlie, né, que é deduzida a partir, da equação de gás perfeito, a equação de estado para gás perfeito, o gás ideal, tá, e obtive aqui um desvio baixo, de 1,3%, né, então, aqui, das tabelas de vapor, né, considerando a pressão atmosférica, essa temperatura, né, eu obtive, né, o valor de 2,604, metro, metro cubo por quilo, né, é, utilizando essa formulação, né, então, o que que eu fiz aqui, né, eu vou isolar aqui, o meu volume específico, dessa formulação, então, eu vou ter o volume específico, tá, vou ter aqui, ó, que é, o meu volume específico, tá, é, deixa eu ver se eu fiz alguma anotação, aqui atrás, acho que eu não cheguei a fazer, não, não, não cheguei a fazer, não, eu fiz aqui mesmo, ficou muito apertado, aqui, a anotação, né, tá, então, vamos ver se a gente vai entender, aqui, ó, eu preciso calcular, para calcular o volume específico, né, na fase de vapor, superaquecido, né, usando a lei de Charlie, né, então, eu estou considerando, o meu vapor superaquecido, como um gás ideal, tá, então, eu vou ter que isolar, aqui, o volume específico, né, que eles chamam de superior, né, superaquecido, eu preciso calcular, então, a temperatura, né, superaquecido, que no caso, é 300, ele forneceu, né, que é 300 Celsius, eu tenho que passar, esse valor tem que ser na escala absoluta, tá, então, eu passei aqui, ó, esse valor aqui, tá, que é 573, então, eu somei, né, o T-SUP, aqui, 300 Celsius, né, eu passei para Kelvin, que é 573,15, tá, de 300 Celsius, eu tenho agora, 573,15, tá, eu peguei, né, das tabelas, tá, o meu valor específico para título igual a 1, que é 1,673, tá, e dividir pela temperatura de saturação, tá, essa temperatura de saturação, é 99, 99,9 Celsius, né, eu passei para Kelvin, tá, então, me resultou aqui, em 373,1 Kelvin, tá, aí eu fiz essa conta, eu obtive, o meu volume específico, usando essa formulação aqui, que eu obtive, então, 2,57 m³ por, por quilo, tá, então, objetivo aqui, qual o volume específico, tá, é, considerando o meu fluido água, com o valor de pressão atmosférica, de 0,10, 182 MPa, e temperatura de 300 graus Celsius, né, tá, ok, então, procurando nas tabelas, eu acho esse valor aqui, 2,604, e usando essa formulação, como expliquei aqui, né, eu tenho que passar as temperaturas, de Celsius para Kelvin, eu tenho que trabalhar com valores na escala Kelvin, e obtém esse valor aqui, 2,57 m³, aí eu calculei, né, o desvio, tá, percentual, desse valor, das tabelas, que são valores experimentais, são valores reais, com relação, aquele considerado, como se o meu, vapor superaquecido, fosse um gás perfeito, né, e obtive um desvio aqui, de 1,3%, depois vocês conferem, é, é um detalhe que, é, a formulação de gás perfeito, né, eu sempre vou ter que utilizar, valores absolutos, para pressão, e valor absoluto, para a temperatura, então, a temperatura sempre, na escala Kelvin, a não ser que seja, que eu faça alguma diferença, por exemplo, aqui, quando eu falo, calcule diferença, porque a diferença, da temperatura em Celsius, em Kelvin, é a mesma coisa, né, mas, sempre, ficar atento, de passar, os valores de temperatura, para a escala Kelvin, e a pressão, é sempre, na escala absoluta, tá, então, sempre utilizo, aqui, minha pressão absoluta, outra coisa, também, é, que, que é bom, é, é, falar para vocês, que, as tabelas termodinâmicas, elas trabalham, trabalham com valores absolutos, de pressão, tá, então, se, num, num, determinado exercício, ou, enunciado, fala-se, né, que o fluido, está, um certo valor, submetido a um certo valor, de pressão, né, considera-se, que, aquela pressão, é um valor, de pressão absoluto, ou, pressão absoluta, né, ou seja, já ali, é, já é composta pela pressão, já está somada, a pressão atmosférica, tá, por que, que eu falo isso, porque, quando você vai ler, geralmente, os manômetros, né, que medem as pressões, é, que passa, por exemplo, dos coamentos de um fluido, numa tubulação, né, esses manômetros, fornecem a, a pressão efetiva, ou manométrica, e não a pressão absoluta, tá, então, tem que ficar atento, sobre isso aí, tá bom, continuando aqui, então, deixa eu só ver se está, tá ok, vamos continuar mais um pouquinho, aqui, então, pessoal, é, eu vou mostrar, começar a mostrar para vocês, um pouco das tabelas, termodinâmicas, tá, aqui, então, eu tenho o programa computacional, tá, como eu falei, que eu posso obter, todas essas propriedades, tá, usando, usando, um código, escrito, uma certa linguagem, né, com essa interface gráfica, né, esses valores, né, experimentais, das propriedades, termodinâmicas, estão tabeladas, tá, e depois, elas vão estar, elas serão, também, apresentadas, não, não, só na forma de tabelas, na forma computacional, ou na forma de um gráfico, de curvas, tá, que a gente vai ver, um pouquinho, mais pra frente aqui, é, elas são, representadas, pelo diagrama de Molière, tá, então, só pra, o diagrama de Molière, escrito assim, tá, Molière, ok, então, aqui, nas tabelas, né, eu tenho duas, eu tenho, pra mim, definir um estado, termodinâmico, de um certo fluido, eu preciso de duas propriedades, independentes, tá, no caso, por exemplo, aqui, se eu tenho temperatura e pressão, eu defino o estado, que se encontra o meu fluido, nessa tabela aqui, né, o que acontece, eu vou, eu conheço, por exemplo, o valor da pressão, é a tabela primeiro, que é pra água, pro fluido água, né, existe essas mesmas tabelas, pra outros tipos de substâncias, tá, aqui a gente tá falando, pra água, e aqui, o que acontece, eu conheço, por exemplo, o valor da temperatura, que se encontra o meu fluido, né, e eu quero obter, todas as outras, todas as outras informações, então, aqui, por exemplo, eu conheço, a minha entrada, é o valor da temperatura, do meu fluido, tá, e, as saídas, são todas as outras, propriedades, tá, então, por exemplo, eu conheço, aqui, a tabela começa, com 0 graus Celsius, observe-se que aqui, né, que eu não tenho valores, pra água, né, de temperatura, considerando ela, no estado sólido, então, não interessa, pra mim, trabalhar, é, obter essas informações, é, porque, é, o meu fluido, que vai transportar, como eu falei, energia, no estado líquido, e vapor, né, então, por isso, que a tabela, aqui, ela começa, é, a partir de 0 graus Celsius, no caso, pra água, então, pra outro tipo de, de substância, por exemplo, pode ser que, ó, essa tabela, aqui, começa com valores negativos, né, e meu fluido, já se encontra na fase gasosa, por exemplo, tá, ele tem outro comportamento, então, eu, por exemplo, eu entro aqui com o valor de temperatura, é o valor que eu conheço, eu vou lá medir, e obtenho a pressão atmosférica, a pressão absoluta, aliás, em bar, algumas tabelas, é, trabalham em bar, outras trabalham, né, em mega pascal, outras trabalham em k pascal, né, então, é ficar atento, é, essa, essa questão da unidade, fornecida pela tabela, né, o programa, aqui trabalha, já esse programa computacional, trabalha, pode ser que ele trabalhe também, não só com o sistema internacional, mas aqui, a pressão, ele trabalha com o valor em mega pascal, tá, então, entrando com a temperatura, por exemplo, de 1, 1, 1 grau Celsius, né, eu vou obter todos os outros valores, tá, na tabela termodinâmica, o que que significa isso? se eu tiver, vamos colocar aqui um valor, mas um pouco mais alto, por exemplo, se eu tiver, é, o meu fluido na temperatura de 19 graus Celsius, que eu tô, onde eu tô passando o mouse aqui, significa que, a sua pressão, saturação, é de 0,02196 bar, né, ou vice-versa, por exemplo, se eu tiver meu fluido, tá, nessa pressão, né, submetido a essa pressão absoluta, significa que ele vai evaporizar, entrar em punição, mudança de estado, na temperatura de 19 graus Celsius, e não 100 graus Celsius, tá, e as outras propriedades, né, que eu tenho aqui na tabela, né, eu vou ter, sempre assim, no lado esquerdo aqui, eu vou ter o volume específico, para títor igual a zero, então, quando eu tenho meu fluido, né, submetido a essa pressão, ele vai ter, na hora que, na iminência, antes, um pouco de ele começar a mudar de fase, a sua temperatura vai ser de 19 graus Celsius, quando ele, quando eu fornecer um pouquinho, de calor a esse sistema, né, ele começa a entrar em vaporização, tá, aí eu calculo o título, eu calculo, desculpem, o volume específico, né, utilizando esses dois valores aqui, então, eu preciso conhecer qual o meu título, é o título X, que é a massa de vapor pela massa total, do meu, do meu fluido, né, na fase líquido mais vapor, ou fase bifásica, a mesma coisa acontece com a entalpia, e com a entropia, tá, então, eu conhecendo o título, né, eu consigo calcular, qual o valor específico, que se encontra o meu fluido, então, ele vai ter, por exemplo, se o meu título é 0,5, eu tenho 50% de massa de vapor, 50% de massa em líquido, né, na minha mistura, líquido mais vapor, então, com esses dois valores aqui, que eu tô passando o mouse, eu consigo calcular o meu volume específico, para título igual a 0, usando aquela formulação, que eu mostrei lá atrás, aqui, a mesma forma, como eu falei, para a entalpia e para a entropia, observe que aqui nessa coluna, esse aqui é o nosso calor latente de vaporização, ele já mostra, esse valor aqui, que é a diferença desse, menos esse daqui, então, se eu pegar esse valor, e subtrair desse, eu tenho esse daqui, que é o meu calor latente de vaporização, que é o Hg, menos Hf, tá, tá bom, aqui, ele vai, ele continua mostrando outros valores, né, para, por exemplo, aqui, começa em temperatura igual a 20 graus Celsius, é a mesma coisa, né, aqui, ele continua, tá, até quando que ele vai continuar? Até o ponto, crítico, da água, aqui, a conversão, eu coloquei aqui, um bar, significa que é igual a 100 mil Pascal, né, Pascal e Newton, dividido por metro quadrado, né, ou, só multiplicar, para passar essa pressão, para Pascal, é só multiplicar esse valor aqui, por 10 à quinta, tá, aqui, eu tenho, né, a condição, né, da pressão, a pressão absoluta, que é igual, o valor da pressão atmosférica, né, que a gente, ao nível do mar, então, ao nível do mar, a minha água, vai entrar em ebulição, em 100, aproximadamente 100 graus Celsius, 99,99 graus Celsius, então, aqui, eu tenho também, da mesma forma, as outras propriedades, o volume específico, entalpia específica, entropia, é uma coisa interessante aqui, tomar cuidado, eu já falei lá atrás, deixa eu voltar aqui, tanto a entalpia, como a entropia, né, elas são fornecidas, em quilojoule, por quilo, né, vou voltar aqui, então, tomar cuidado, que a entalpia, é fornecida em quilojoule, por quilo, então, na hora de usar, fazer os cálculos, eu tenho que pegar, esse valor aqui, e multiplicar, e colocar, vezes, 10 a terceira, né, e colocar que a unidade, é joule por quilo, tá, da mesma forma, a entropia, aqui faltou um Kelvin, tá, porque aqui é entropia específica, tá, geralmente, as tabelas termoginâmicas, apresentam os valores específicos, porque aqui, aqui é valor específico, aqui também é valor específico, aqui também vai ser, então, ele faltou um Kelvin, que tem quilo, vezes Kelvin, né, um erro aqui do livro, aqui, então, voltando lá, então, onde a gente estava, né, vou mostrar ali, até onde, que os dados, são apresentados, para a água, tá, então, aqui, eu continuo na tabela, onde eu conheço, o valor da temperatura, né, então, a entrada e temperatura, e o resto eu obtenho, né, essa, eu posso utilizar ela, né, para a região bifásica, né, para calcular as propriedades, na região bifásica, então, continuo, ainda, nas tabelas da água, e aqui, eu obtenho o valor máximo, que a tabela apresenta, né, que é o, para a água, que é o seu, a temperatura crítica, né, o ponto crítico, e a pressão do ponto crítico, né, então, para a água, a gente mostrou lá atrás, é 374,15 graus Celsius, e a pressão do ponto crítico, é, é, 221,2 bar, ou, passando de bar, para mega pascal, né, é 22,12 mega pascal, lembrando que o M de Maria, aqui, é o índice 10 a sexta, tá, aqui, 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 já faço o inverso, né, então, lembro que, lembrando que aqui, a entrada é temperatura, agora, essa tabela aqui, continua a tabela da água, para a região, se eu quiser calcular as propriedades, na região, de líquido mais vapor, só que agora, a entrada, é a pressão absoluta, e não mais a temperatura, então, supondo que eu conheço, né, um enunciado, já se isso fala, o valor da pressão é tal, para a água, né, então, eu vou usar essa tabela aqui, não essa anterior aqui, tá, da mesma forma que, por exemplo, para a pressão atmosférica, tá, ao nível do mar, eu vou adiantar aqui, aqui, então, da mesma forma, né, se eu tenho, é, a minha pressão, que se encontra o meu fluido, que é, que é a pressão atmosférica, que é igual a pressão atmosférica, o nível do mar, que é 1,01, 325 bar, ou, é, 101,325, né, k pascal, né, eu vou ter que minha temperatura, que o meu fluido vai entrar em ebulição, né, é 100 graus Celsius, ou seja, esse par aqui, que a gente chama de, essa aqui, é a minha pressão de saturação, e essa aqui, é a minha temperatura de saturação, tá, então, aqui, são as propriedades, né, que a gente, é, vai utilizar, se o meu fluido encontrar, com esses dois valores, de pressão e temperatura, então, sabendo, como eu falei, sabendo esses dois valores, né, é, são duas propriedades independentes, eu defino, o estado do meu fluido, tá, agora, e a questão, e a região de vapor superaquecido, como que eu faço, então, aqui, ele vai, é, essa tabela continua, né, com a entrada de pressão, até o valor da pressão crítica, para a água, tá, mas aí, como eu perguntei, e a questão, e as propriedades, para a região gasosa, da água, para a região de vapor superaquecido, onde estão, vão estar aqui para frente, acredito que sim, né, então, eu estou, continuando, com a entrada de pressão, né, ele vai, aqui, até, mostrar as propriedades, até a pressão crítica, da água, aqui, ele termina, né, então, aqui, são, novamente, os valores críticos, né, entrada de pressão, né, acima desses, eu notei que, não há distinção, das fases líquidas, e vapor, né, então, a gente viu lá, também, uma condição, né, que eu mostrei lá, na página 187, desse livro, eu vou, se eu tiver o meu fluido, na temperatura baixa, da temperatura crítica, mais acima da pressão crítica, eu tenho, ele chama líquido comprimido, mas, se ele tivesse, o meu fluido, acima, né, se ele tiver, na, se ele se encontrar, com uma temperatura acima, dessa temperatura crítica, aqui, que é 374,15 graus Celsius, e a sua pressão, foi maior que a pressão crítica, que é esse valor aqui, 221,2 bar, eu falo, que o meu fluido, é um vapor super aquecido, tá, bom, e aqui, para a região, tá, pessoal, de vapor super aquecido, então, eu tenho, também, uma tabela, com essas propriedades, tá, aqui no programa, tá, eu vou vir aqui, colocar a água, que eu estou trabalhando com a água, tá, e vou deixar aqui, né, em propriedades gerais, e vou dar calcular, então, de acordo com os valores, que eu entrar aqui, por exemplo, eu posso entrar em vários tipos, com várias dobradinhas, de propriedades, que vão definir meu estado, tá, se eu conhecer a temperatura, e pressão, eu deixo clicado aqui, com o padrão, o default, ah, não, eu conheço, né, foi, foi fornecido lá, ou eu medi lá, no meu equipamento, a temperatura, ou o volume específico, então, eu vou entrar com esses valores aqui, e conhecer as outras propriedades, ah, não, Rogério, eu tenho que, né, eu conheço, só tem duas informações, do meu estado, do meu fluido, né, a sua temperatura, e o título, tá, então, eu vou entrar com o valor da sua temperatura, e o título, né, vamos, eu digito aqui, 05, tá, não é em porcentagem, tô ok, ele vai me dar, aqui, as propriedades, né, é, pra que, pra aquela condição, que eu entrei, temperatura, igual a 300 graus Celsius, o título, igual a 05, né, ele vai falar que é uma mistura, de líquido, mais vapor, então, eu tô na região bifásica, eu tô nesse ponto aqui, que eu tô passando o mouse, no gráfico, temperatura, pela entropia, tá, então, ele vai me dar as propriedades, de volume específico, né, energia interna, entalpia específica, entropia específica, tá, então, eu não preciso, usando o programa computacional, opa, que legal, eu não preciso fazer, nenhum cálculo de interpolação linear, vamos supor, que na tabela, por exemplo, nesse caso aqui, né, se eu tiver que saber, né, nessa tabela anterior, se eu for, por exemplo, entrar aqui nessa tabela, né, é, por exemplo, a temperatura da água, a 202 graus Celsius, né, pronto, eu não tenho essa informação aqui, nessa tabela, desse livro aqui, né, então, eu vou ter que fazer uma interpolação linear, que a gente vai mostrar ali pra frente, como é que faz isso, tá, é como se fosse uma relação, uma regra de 3, tá, então, eu considero que daqui pra cá, todos os valores variam linearmente, tá, então, se eu tiver aqui, eu quero saber as propriedades, sem usar um programa computacional, né, da temperatura da água, a 202 graus Celsius, nessa tabela não tem, só tem 200 e 205, tá, então, eu vou ter que fazer uma interpolação, se eu quiser, por exemplo, saber a pressão, pra 202 graus Celsius, eu tenho que fazer uma interpolação, eu quero saber o volume específico, se eu quiser saber o volume específico, pra título igual a 5, desculpa, pra título igual a 0,5, ou 50%, eu vou ter que fazer uma interpolação aqui, e outra aqui também, né, pra obter esse valor intermediário, aqui, por exemplo, pra temperatura igual a 202 graus Celsius, então, eu vou ter cálculos a mais, pra eu poder fazer aí, tá, e a gente vai mostrar uma hora, eu vou mostrar pra vocês, como é que faz esse cálculo, na interpolação linear, tá bom, as próximas aulas aí, então, a vantagem do programa, né, então, o que acontece, nas provas presenciais, a gente não usa programa computador, dentro da sala de aula, e nem celular, então, a gente, trabalha, né, com as tabelas impressas, né, então, eu preciso fazer essas, essas interpolações, pra obter as propriedades de interesse, né, numa prova, nesse esquema, que a gente tá fazendo, né, a gente pode usar os programas, sem problema, a não ser que eu peça, que vocês façam a interpolação, e apresente, o, o desenvolvimento da interpolação, é, linear, e na prova, tá, mas a gente vai explicar, como é que vocês vão fazer isso aí, bom, deixa eu ver como é que tá, a gravação aqui, tá, a gente já vai terminar, tá, pessoal, pra não ficar muito, muito extensa a aula, então, aqui, é, deixa eu voltar aqui, bom, é, então, eu quero saber agora, eu, 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 eu procurei saber aqui, né, é, as minhas propriedades da água, para líquido comprimido, né, elas, é, essas propriedades, a variação das propriedades na fase líquida, elas, na fase líquida, as propriedades variam muito pouco, então, por isso que a gente encontra mais as propriedades para a região bifásica, líquido mais vapor, e para a região de vapor superaquecido, tá, agora aqui, nessa tabela, né, apresentada aqui, nessa, nesse livro, tá, eu vou encontrar, é, o volume específico, tá, então, cada livro vai ter a sua particularidade, tá bom, então, deixa eu ver aqui, como é que tá aqui, no livro, né, do Moran Shapiro, aqui, vamos ver se ele tem aqui, eu acho que eu não escaneei, não, não escaneei ele aqui, tá, então, cada, cada, acho que eu vou achar, aqui, vamos ver se eu acho aqui, pessoal, nas outras tabelas minhas, vou dar só uma pausa no vídeo aqui, continuando, hein, então, eu abri aqui, é, uma outra tabela, acho que essa tabela aqui, é do Moran Shapiro, uma edição mais antiga, né, então, é, depois eu, também vou enviar isso aqui, para vocês, tá, aqui eu tenho, então, as propriedades da água saturada, né, onde eu, eu mostrei nesse livro aqui, né, as entradas, né, eu tenho a entrada de pressão, de temperatura, depois eu tenho a entrada de pressão, né, as propriedades do vapor, superaquecido, né, e aqui eu tenho a fase líquida comprimida, né, significa que a água, que está em uma pressão abaixo, da sua pressão de saturação, né, é, então, nessa, então, isso aqui, geralmente a gente vai utilizar mais, é, as tabelas, na fase líquida mais vapor, e a fase de vapor superaquecido, aqui também eu tenho as propriedades, é, de outros, é, de outras substâncias, por exemplo, o refrigerante 22, né, o refrigerante 134A, amônia, né, é, o propano, tá ok, é, algumas propriedades gerais, de alguns sólidos e líquidos, né, alguns, né, selecionados, que ele selecionou, e colocou nessa tabela, a traço 19, né, é, calor específico CP, né, ou CV, de alguns gases, que são considerados gases ideais, para alguns gases utilizados, o mutis, os usuais, né, que são utilizados nos cálculos termodinâmicos, né, a variação do CP, a temperatura, para gases selecionados, gases ideais, né, as propriedades do ar, né, o ar é composto por várias outras, é, substâncias, né, mas é considerada uma substância pura, única, né, então, as propriedades do ar como gases ideal, e por aí vai. Então, essa tabela aqui, né, tem um formato, um pouco diferente, né, e, eu utilizei bastante também, nas minhas aulas, né, então, aqui fala, os valores da temperatura crítica, né, por exemplo, da água, que a gente viu, né, então, aqui tá, nessa linha aqui, ó, a temperatura crítica, né, em Kelvin, que tá em Kelvin, e a pressão em bar, que eu acabei de mostrar nessa outra tabela aqui, né, aqui eu tô com a temperatura crítica da água, em bar, do 221,2, tá, aqui tá mostrando 220,9 em bar, né, aqui eu tenho, né, pra essa condição aqui de temperatura crítica, pressão crítica da água, né, o seu fator de compressibilidade, né, que é 0,222, né, que é o fator que quando eu me aproximo da unidade 1, né, ele vai me indicar se o meu fluido, é, pode ser considerado como gás ideal ou não, tá, aqui continuando, eu tenho, as propriedades da água, né, é outro, né, formato, né, desse livro, né, então, ele entra, que eu, observa também que ele apresenta, pra água, né, a temperatura a partir de grau, de 0 graus Celsius, ele não apresenta pra, né, pro estado sólido, né, que seria abaixo de 0 graus Celsius, né, como eu falei, que vai nos interessar o líquido, né, quando ele puder, se tiver na fase líquida e, na, na fase líquida e na fase vapor, né, ou na sua mistura, né, nos cálculos termodinâmicos, tá, não vai me interessar aí na fase sólida, né, então, por isso que ele apresenta aqui, né, valores de temperatura da água, a partir de 0 graus Celsius, né, e não abaixo de 0 graus Celsius, né, então, da mesma forma eu tenho, né, aqui precisa tomar cuidado, o pessoal erra muito, né, é, essa, esse é o volume específico, é, tem que pegar esse valor aqui, multiplicar por 10 a menos 3, tá, então, é a anotação que se faz, e não 10 a terceira, então, o pessoal erra muito na prova, né, coloca esse valor aqui, esquece de multiplicar esse valor por 10 a menos 3, tá, então, tem que tomar esse cuidado, e não 10 a 3, tá, então, esse valor aqui é um valor bem pequeno, né, não é 1, é 1,002, vezes 10 elevado a menos 3, tá, pessoal, como aqui também eu dei aquela dica, né, se, quando o pessoal usa essa tabela, o pessoal erra muito nisso, e esquece de colocar, como eu falei anteriormente, a entalpia, multiplicado por 10 a terceira, e tira o que, tira o K aqui, né, então, você tem esse valor 23,75,3, vezes 10 a terceira, Joula por quilo, não Kilojoula por quilo, tá, então, aqui eu, é a tabela, termodinâmica, para a água, a entrada é temperatura, tá, a pressão aqui nesse livro, é dado em bar também, assim como em esse livro aqui também, que eu estou fazendo essa aula, é dado em bar também, né, tá, aqui eu continuo, né, a, novamente agora nessa tabela, né, a entrada é pressão, né, em bar, e não mais temperatura, né, como eu mostrei na tabela anterior, tá, ele vai até, é uma tabela mais resumida, né, ele vai a pressão, até a pressão crítica, o valor da pressão crítica, 220,9, e a temperatura crítica, para a água, 374,1 graus Celsius, né, depois aqui, né, ele entra para as propriedades da água, tá, na fase de vapor superaquecido, né, então, eu vou, é, eu, por exemplo, se a minha água, é, estiver nessa, nesse valor de pressão, né, e eu, eu conhecer a temperatura, por exemplo, se ela for 80 graus Celsius, aqui eu tiro as propriedades de volume específico, tá, aqui não multiplica por 10 a menos 3, tá, energia interna específica, entalpia específica, que é em quilojó por quilo, e entropia específica, né, tá, o único problema dessa tabela aqui, que o pessoal, né, na prova, por exemplo, se eu entrar com o valor de pressão, é, por exemplo, é, esse valor mesmo de pressão, que 0,006 megapascal, se a temperatura aqui for, por exemplo, 100 graus Celsius, eu tenho que fazer interpolação linear, se eu pedir na prova, ela calcula o valor específico, entalpia, a energia interna específica, a entalpia específica, e entropia específica, eu tenho que fazer uma, duas, três, quatro, interpolações lineares, se eu for usar essa tabela aqui, tá, se eu tiver um valor intermediário, por exemplo, vamos descer aqui, entre essa pressão, e essa daqui, aí eu tenho que fazer mais outra interpolação linear, tá, então, eu tenho que interpolar, é, entre essa pressão, e essa aqui, vamos supor que o valor seja, é, 0,09 megapascal, né, então, eu não tenho nessa tabela, os dados, para essa pressão, de 0,09 megapascal, aí eu tenho que interpolar, fazer mais uma interpolação, relacionando a variável pressão, e aí, o que acontece, aí eu vou ter um distanciamento, em relação aos dados, é, por exemplo, quando eu utilizo um computador, um programa computacional, que contém as propriedades termodinâmicas, porque lá, eu vou ter os valores reais, que são valores experimentais, aqui eu vou estar fazendo uma interpolação, né, então, eu vou ter valores aproximados, aqui eu continuo, né, com as propriedades da água, na fase de vapor superaquecido, tá, as temperaturas, as pressões vão aumentando, até o, até o ponto crítico, tá, tá aumentando, ainda estou na fase de vapor superaquecido, e aqui acabou, né, então, acabou aqui, deixa eu ver se tem mais aqui, essa aqui, é, propriedades da água saturada, sólido líquido, né, tá, deixa eu tentar, não sei se eu consigo inverter aqui, dar um giro nela, aqui eu tenho as propriedades da água, né, sólido líquido, né, tá, com entrada de temperatura, não sei se voltou a tabela, aqui eu já mudo o meu fluido, né, então, aqui eu estou relacionando as propriedades da água, né, na fase sólida líquida, Ah, sim, agora que eu vi aqui, então, eu tenho a minha água aqui, né, é, a valores baixos de temperatura, até 40 graus, até menos 40 graus Celsius, não tinha visto isso, né, tá, e com os seus respectivos valores de pressão de saturação, né, então, pode-se notar que, é, a medida que ocorra, né, a mudança de fase, né, eu mostrei lá atrás, que vai ter um aumento do volume específico, tá, a zero graus Celsius, né, então, o volume específico, né, a água é uma substância que se dilata, e durante a solidificação, né, se expande durante a solidificação, então, aqui, nesse livro, tem, então, as propriedades da água, na fase sólida do vapor, né, da temperatura da água, tá, então, se eu tiver lá a água a menos 16 graus Celsius, né, então, a sua pressão de saturação, né, que é a pressão que ela vai mudar, do, do, de fase, né, a pressão de 0,1510 KPa, então, aqui está em KPa, tá, essa tabela quase a gente nunca cheguei a usar aí, nos exercícios propostos, né, aqui eu já mudo a minha substância, tá bom, aqui eu já tenho as propriedades termodinâmicas, tá, para um fluido refrigerante, que é o fluido do tipo 22, tá, então, observe que, ele, a, essa tabela já começa com valores negativos, né, então, esse fluido refrigerante, a gente não tem muita noção, só para quem mexe com ele, se, qual temperatura que ele se encontra em líquido, ou se, ou se ele encontra na fase gasosa, né, então, observe que ele começa, essa tabela começa com valores, de menos 60 graus Celsius, né, tá, então, ele tem um comportamento, evidentemente, diferente do que a água, tá, e por aí vai, tá, pessoal, aqui o refrigerante 22, da mesma forma, com os mesmos tipos de propriedades termodinâmicas, sempre o volume específico, energia interna específica, entalpia específica, entropia específica, específico, porque é dividido sempre pela massa Kg, tá, isso, né, então, as tabelas, considera que você não conhece a massa do seu sistema, tá, então, nessa tabela que eu estou seguindo o livro, aqui, que eu estou fazendo essa videoaula, né, ele apresenta uma tabela, né, pra água, é, na fase de vapor superaquecido, né, né, meu fluido é considerado, então, pode ser considerado como gás, perfeito, né, se eu tiver valores de pressão, baixos, moderados, tá, e volumes, valores de volume específico alto, que vai ter, porque ele está na fase de vapor superaquecido, então, por exemplo, aqui, se eu tiver minha pressão absoluta e minha temperatura, né, e se eu souber o valor da temperatura, né, tá, vamos supor, eu estou na pressão de 0,2, a pressão, desculpe, a pressão de 0,02 bar, né, a pressão, a temperatura de saturação vai ser 17,5, né, então, nessa pressão, né, o meu fluido vai entrar em ebulição nessa temperatura baixa mesmo, 17,5 Celsius, né, então, se eu for fornecendo energia, ele vai entrar em vapor, ele vai mudar de fase, e depois vai se tornar um vapor superaquecido, né, e se eu tiver, por exemplo, né, esse fluido, né, na temperatura, por exemplo, de 150 graus Celsius, né, o valor do volume específico dele em metro cubo por quilo é esse valor aqui, usando essa tabela, se eu quiser saber o valor do volume específico para uma temperatura dele a 125, eu tenho que fazer uma interpolação, entre esses dois valores, 86 e 97, tá, e essa tabela mostra aqui, para valores até 800 graus Celsius, né, então, com essa tabela aqui, eu consigo calcular o volume específico da água, né, na fase de vapor superaquecido, tá, ok, aqui, continua ainda, a tabela de, para cálculo de volume específico, se eu quiser calcular a massa específico, é só fazer o inverso do volume específico, aqui, é a mesma forma, tá, ele apresenta uma tabela, da água, para calcular a entalpia específica do vapor superaquecido, tá, variando a temperatura desse vapor superaquecido, de 100 até 800 graus Celsius, tá, da mesma forma, aqui, ele continua, a tabela de entalpia, tá, continua ainda a tabela de entalpia da água, para a fase de vapor superaquecido, para a fase de vapor superaquecido, agora, aqui, a tabela, para me calcular a entropia específica, da água, né, sendo ela um vapor superaquecido, da mesma forma, eu entro com, né, eu tenho aqui os valores de, é, pressão, eu entro com o valor de pressão, né, que ela se encontra, né, a minha água, com isso, eu obtenho aqui, nessa coluna, a sua temperatura de ebulição, que é a sua temperatura de saturação, e, de acordo com o valor da sua temperatura, eu tiro o valor da entropia específica, tá, que é quilojoule por quilo vezes Kelvin, tá, aqui, continua a tabela, para calcular o valor da entropia, e aqui, acaba, fim das tabelas de água, tá, então, na próxima aula, pessoal, eu vou parar por aqui, para não ficar muito extenso, tá, na próxima aula, a gente vai, é, fazer uma breve revisão, do que eu falei hoje, né, continuar nesse item, aqui, em 7.8.1, né, que eu acabei de apresentar, aqui atrás, né, ele fala aqui, o que foi apresentado, aqui atrás, né, e a gente vai falar, da entropia do vapor, tá bom, então, encerro aqui, é, a aula do dia 24 de setembro, de 2020, quinta-feira, tá, por enquanto, essa aula, não tem exercício para entregar, tá, um abraço a todos aí, e aí, e aí, e aí,